Máximo Cump Fala galera da Máximo Cump, tudo beleza? Pessoal com essa balada estamos aí no Hag of Kings, a nossa série de volta aí no canal Com os nossos amigos aqui Renan que tá pegando a madeira ali, o senhor, o bracinho e o outro qual é mesmo? Pancinha E já vou pedir desculpa só que os vídeos anteriores, dois vídeos anteriores se sincronizou o áudio Porque o programa bugou com o jogo né, o jogo é bugado e bugou com o programa bugado Aí deu aquela bosta Mas agora não vai bugar mais que eu tô usando um programa bem padrãozão mesmo Que é o Frapa É o Frapa O Frapa não dá erro O Frapa não tem erro Pra Frapa não tem erro Então aqui tá a nossa base, os pintos trulls E a gente foi saqueado né cara Os filha da Putinha entraram aí Fomos saqueados Quebraram o nosso portão Mas a gente já botou de novo Mas o único prejuízo que eles nos deram foi o portão Porque não tinha nada aqui Não tinha nada mesmo E agora a gente vai dar o troco E agora a gente vai dar o troco Troco na galera aí A gente vai levar os tronco até eles Cara, pra lá eu sei que tem um... Um castelão grande Mas... É um castelão Meio longe Um castelão grande A gente vai conseguir Vamos pegar as de madeira antes primeiro Não, castelão de madeira Meu castelo de madeira É cara Não é porque é castelo que é de pedra Posso ter meu castelo Se a gente vai fazer? Se a gente vai fazer uma tronco Imaginado Fazer o que? Pregoxê, mas isso aí demora pra fazer Pregoxê Ah, tem que ter os bagulhos tudo evoluído pra fazer É... Ah é né Nem dá Nossa, é comendo uma cenourinha Uma cenoura podre ainda Mais remora, dá mais sabor Pode Cenoura pode Então vamos procurar o filha da Putinha aí cara A gente não tem nada a perder mesmo Bora lá cara Esse vídeo vai ser a gente tentando invadir uma base É, vamos tentar invadir uma base A gente vai mandar o troco em alguém Se não me engano tem uma base aqui perto cara Tem uma ali embaixo ali Ali embaixo ali atrás é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aproveitar que... Aproveitar que agora o pessoal tá dormindo É que o servidor é europeu né, então vamos foder os caras Tô nem aí Que a gente tá... Comer os europeus Tão gravando de noite aqui Para... Para de pegar madeira viz Daqui a pouco a gente não tem espaço pra pegar mais Pelo que a gente não tem espaço pra roubar cara Perdão Não tinha casa aqui? Tinha Tem, mas é mais pra frente lá Eu acho que foi roubada cara Olha ali tem um... tem um pedaço de madeira flutuando ali É ó... Tinha uma casona aqui véi E os caras já roubaram hein A nossa eles nem pegaram as coisas porque eles sentiram pena da gente né cara Porque a gente não tinha nada Ué, esses caras aí são mendigos Esses caras são fudidos demais véi Então vamos indo né Vamos indo por aí acho que é mais fácil Eu sei que se a gente for aqui pela costa a gente vai achar umas umas outras coisas aí Olha, dá um pulinho pra gente surfar Fui lá naquela ilha pequena, será que não tem? O céu hoje morreu Hum, não fui lá ainda cara Ah é, hoje eu morri de cara véi Nesse tobogã aí Topeçou Puff Morreu de cara É? Eu caí com muita velocidade e meu cara morreu na hora que caiu no chão Torceu a perna e deu de cara no chão Ah é Torceu a perna e teve o... Aí encheu a bola e teve o... Será que tem casa ali do outro lado? Ah, tem casa aí na frente Tem uma casa aqui na frente Pô, é grande ainda Mas essa aqui acho que... Não sei eu, eu quero fazer uma casa assim não Eu quero fazer uma casa no meio do... Bem na praia Bem onde ele fica spawn Ou ele tem... Tá muito... Tá muito seguro da casa dele ou já tá invadido Ou é babaca Acho que a segunda opção é mais... É mais... É mais garantida Mais real com realismo Mais real com realismo real da realidade Ah lá a casa que vocês estão falando, olha pra trás Ah, é verdade Vamos voltar lá Vamos voltar lá então Porque ela tá mais escondidinha Se tá escondido é porque tem coisa Se tá escondido é porque tá fazendo coisinha diferente O Vinicius parou ali, cara Pera aí Tava vendo ó... As regras do servidor Quais são as regras? Então... De acordo com as regras Nossa casa não está nas regras Não pode fazer casa em cima d'água Não pode fazer casa em cima d'água Mas nada que o... Que o simples fiozinho até o chão, né? A gente não resolve Exatamente, ela não tá em cima d'água Ela tá... Dentro d'água É uma casa... Uma casa flutuante Ela não é uma casa flutuante É uma casa... Ela é uma palafita É uma casa que tem uma base dentro d'água Exatamente Passou? Vamo ver então o que que tem aí Ela tem uma travadinha Acho que essa é de pedra, hein? É pedra? E ela é daquela madeira forte ainda A primeira madeira ainda é fraca, na verdade A primeira madeira é a madeira mais fraca que tem Sim, mas... Caralho, é o tamanho disso aí, velho E tem espinha ali na borda, hein? Tem A gente vai ter que dar um jeito de subir E o crash dele tá aqui... Tô por aí, cara Porque tá iluminando Ou será que tem alguém dentro? Acho que não, cara É o crash Acho que não, acho que... Acho que eles deixaram a luz acesa só E agora como subir aí vai ser o problema Ah, que facinho, ó Vê se tá acesa de subir aí, ó Viu? Já tô lá em cima Cês daí viram Caralho Eu acho que eu vou Ai Caralho, quem foi isso? Eu me pego... Fui pego na... Na armadilha de urso Sério? Sério? Eu não consigo sair, caralho Acho que tu machucou a perna Caralho Deixa eu me curar aqui Porque senão não vai dar certo Ah! É, machuquei a perninha Uh, sor... Sorbeicinho Machuquei a perninha Mano Eu torci o joelho aqui Ih, cara, não tô conseguindo sair Pera aí... Ah... Eu tenho que desarmar a armadilha Olha... Pô, o cara botou uma armadilha dentro da... Da casa dele que pega no lado de fora Isso é da puta Ah... Esse cara aí, ele pensou pra botar isso aí, cara E se a gente não conseguir invadir Ele vai saber que alguém foi pego Porque vai ficar o teu sangue ali É, ele vai fazer exame de DNA e... E vai ver... Que que foi isso? Cara... Tem que tentar invadir por cima Acho que é por cima não Mas eu tô tentando subir, na verdade, essa bagaça Tá difícil Não sei como a gente vai fazer pra invadir O problema é... Deixa eu ver Foda é ficar batendo, né, cara? Ah, cara Ah, tentei o esquema lá Tá batendo no primeiro verdinho aqui? É Pô, como vocês conseguiram subir aí? Que até agora eu não consegui Eu fiz a volta Não era tu que ia ensinar a gente a subir? Mas eu ensinei vocês cair de novo Daí eu desaprendi Vai pela... Vai pela águia e vem pelo outro lado da casa Tu ensinei e desaprendeu? Tu cair, bati a cabeça Eu sinto saudade das espadas E esse... Nossa, que elas espadam A gente tirava 14 de dano A gente tirava 15 Que arrancava a cabeça e matava os amigos Hahahaha O Jaguar King é isso aí, galera Tem que ficar batendo É, cara Não tem aqui, não tem pena Sem pena Sem pena Eu tenho certeza que a gente vai quebrar isso aí e vai ter mais um bloco Vai A gente vai Ele botou isso aí só pra... Só pra disfarçar Eu quero abater Pera aí, deixa eu ver quantos... Deixa eu ver quantos que tem de força isso aí É o... Só de bloco? Não, é o... Não É o Spruce Tem 1500 Eu tirei 250 já Tirei 300 Vaza daí, vaza daí, vaza daí Vaza, vaza, vaza Tem um cara com flecha atirando na gente Aonde? Daqui de cima Da onde eu tô vindo, ó Não, 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 traz ele pra cá Vai pro outro lado Mas ele já viu nós, pô Ele mirou em vocês e acertou aí, Rô Ah, eu tô vendo a flechinha dele Puta, bem na hora que vocês quebraram o bagulho E tem mais um pra quebrar aí, Rô Cadê ele, cadê ele? Ele ali, ó Caraca, achei da sopa, véi Ai, caralho Fizendo uma armadilha de uça Ih, desarma, desarma Tô desarmando Pô, a gente pegou logo o cara que conectou, véi É sacanagem, né Cadê? Ai, caralho Que foi? Tem um cara de espada aí Ih, vaza, vaza isso Caralho, véi Vaza Errou Puta, a gente não tem cama, véi Nossa, a gente não fez cama Ó os caras tocando flecha Nem corre pra casa, não corre pra casa não Não, não, corre pra casa, vai pro outro lado, pro outro lado A gente esqueceu de fazer umas camas, véi Não dá nada, a gente se acha e vão ter que achar outra vítima Antes que nós viramos as vítimas Essa casa aí não deu, essa casa aí tinha alarme Não, é engraçado que os caras entraram, né, meu Esses caras não dormem, tipo, eles acordam no meio da noite e Ah, acho que alguém tá roubando minha casa Acho que alguém tá roubando minha casa Poxa, desviou da casa e vem na casa, Vinícius Nossa Senhora Vem pro outro lado, vem pro outro lado aqui Vem pro outro lado, vem pro outro lado aqui De outra casa chegando Os caras tão bem conceituados Mas eles tão seguindo vocês? Acho que não Acho que eles foram consertar lá Ou se pá que eles caras vão roubar ali, cara Eu ouvi barulho de água Eu ouvi barulho de água, foi tu, Vinícius? Fui eu, fui eu Acho que esses caras deixam tipo um boneco logado, cara E botam um sensor de movimento no fone, tá ligando? Aí se o fone faz um barulho a mais Ele dispara, o cara acorda Tô roubando, tá roubando Me roubando minha casa E ele já pega essa liga pra todo mundo Me roubou da casa lá, viu? Acorda aí, viu? A gente já tem um grupo prontinho no Skype, tá ligado? Que ele só clica chamar A galera toda Aí dá tudo e os amigos O Zezinho tá chamando, mano Tô roubando lá Ih, o Vinícius perdeu de mim, cara Não, tô aqui perto Eu já tô vendo uma outra casa aqui, cara Não dá dois minutos que os caras já tão logados Ih, né, que viagem, cara Tu vê um lugar em massa assim, é os caras E é só esses servidores gringos que acontecem isso, né, cara? Aham É incrível, os caras descobrem que tu tá Batendo na casa deles Esse cara tem um sensor, né? Hum, eu achei uma casa aqui Mas acho que essa aqui já tá meio fodida Os caras já roubaram aqui Eu acho Não sei como é que ele sobe ali Eles fizeram uma construção bem cabulosa Ah, eu sei porque Hum Legal essa casa aqui desses caras, hein Eles nem precisaram fazer Caralho, sério, eles estavam seguindo eu Sério? Sério Ah, então corre Eles fizeram tipo uma casa num alto Em cima de uma pedra Mas numa pedra sozinha Fizeram bem no alto E eu acho que quando eles entram eles devem construir uma escadinha E quando eles voltam pra casa também devem construir uma escadinha Não tem como subir lá Eles nem fizeram parede nem teto Pra tu ter ideia É só um buracão É? É só um chão Um chão no alto E lá atrás tem um... Tem um urso Ele falou Vem aqui, venha lutar Puta Eu não irei deixar você correr Ele falou? Aham O cara ficou furioso, hein Ele vai me seguir Tu tirou o sono dele, né? Ele tava dormindo Eu tô roubando da coisa Você botou o que fala no jogo? É o V Nada, nada, nada Hum... Não sei se era o V, cara Acho que é Eu acho que é o V Era do lado do C? É... Alalala 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 Não sei O negócio é que a gente testa se inscrever pra ser debental, né? Alalala Eu tô roubando da coisa Ô Zé! Me diz o Pedro pra chamar o João Tô roubando Eu já ligo direto lá na conferência do Skype E acorda todo mundo Aí todo mundo louco É, rapaz Aí eu escutei o... Eu escutei um grupo No Whatsapps Aí a gente chegou Avisa o Pedro, velho Aí o Pedro tá lá com a namorada dele Pera, 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 pera Que tão roubando minha casa Peraí, peraí, peraí Já avorta aí O Maria fica aí, Maria A casa é mais importante Fica aí, Maria Que o Zezinho tá te chamando lá De que invadiram nossa casa lá Não, não, Maria Depois eu volto Vão roubar nossos flax É muito difícil conseguir flax Opa Ai, meu Deus Sai pra lá, urso Tem rei? Tem rei Você pode correr o quanto você quiser Eu não me importo Ele falou? Aham Mas tá falando no microfone? Tá Ele tá falando Venha, venha lutar igual um homem Eu não sei, então Manda ele tirar a espada dele É Tirar a espada Tirar a armadura E ele daí Luta de igual pro igual Que nem homem É, rapaz É, irmão Ó, tem uma casa Que foi invadida aqui Que eu encontrei Os caras inclusive Até roubaram os blocos dos caras Olha, chega essa casa Bah, nem sei onde eu tô Corri pra caralho Tô correndo ainda Nomba na casa, mano Nomba na casa, mano A gente tentou, né? Uma tentativa de invadir casa Uma tentativa de invadir casa Que até agora não deu muito certo, não Não deu muito certo Mas a gente já conseguiu invadir casa em vídeo, né? Só que a gente deu azar Do hack entrar Ah, é? Aquela vez lá que o hack pegou e ferrou a gente O Paulo tava junto também O Paulo tava fazendo merda até E quando é que não tá? Paulo... O CD tinha que ser cu É um fazedor de merda que, meu Deus É, mas o hack of kings é isso aí, não adianta Não tem o que mostrar É fazer merda É fazer merda e dar merda É Antes a gente, tipo, planejava que ia fazer Por isso que os vídeos até demoravam pra sair, cara Agora a gente ia fazer o bagulho mais natural mesmo Não, 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 não Se não der certo não deu Porque o hack of kings não tem muito, tipo, o que tu ficar fazendo na base Pode fazer, roubar Quero que seja eu ver mesmo Tô zoando o cara que ele tá Roubar e... Reenforçar as paredes, velho Dificultar os caras E só Porque... Se errei Não tem graça Pô, engraçado do jeito que o beicinho nada aqui, cara Ele nada de... De barriga pra frente Tu tá na casa? Não, eu tô dando... Nossa, o tamanho dessa casa aqui, velho Isso aqui seria uma boa, bai Olha só a casa dos malucos, velho Onde tu tá? Meu Deus, o tamanho disso aqui Que burro ele Deixa eu tentar me localizar aqui Eu passei perto de um cara, ele começou a seguir o cara achando que era eu O cara saiu correndo Sério? Vamos tirar suas coisas daí Cadê o Vinicius? Tá quietinho? Porque eu tô tentando me esconder no filho da puta Ele tá atrás de mim ainda Deixa ele te matar Deixa ele te matar Só, só tem um problema Tem um outro batendo na nossa base Foda-se aquela base A gente vai pegar essa aqui agora Os caras vão entrar lá, vão pegar o quê? Um baú vazio Um baú vazio e três neve com foto E fazer portão é fácil, cara É só pegar isso aqui que a gente tá feito, olha o tamanho disso aqui Tô indo aí já, pera aí Eu tô ajudando ele a quebrar A gente vai precisar A gente vai precisar Eu entrei dentro da base, ele tá batendo lá de fora Eu tô batendo pelo lado de dentro Abre o portão e disse Eu também, bem-vindos. Ok, ok, ok. Bem-vindos. Vem aqui. Sim, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não? Sim! Que gringo burro. Que gringo burro. Tem que tomar no cu, meu. Espero que eu não tô vendo, mas pelo menos vocês precisam ouvir aí. Yes, welcome. Fuck you. Rue, 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 rue. Ah, rue, rue, rue. Nossa, certamente isso aqui. É uma muralha que o cara fez. Eles tiveram trabalho. Cara, eu tô subindo uma rocha aqui. Meu Deus do céu, o tamanho dessa porra aqui, cara. Aqui já não tem crash. A gente vai precisar de uns três, quatro crashes pra pegar tudo que dá. A gente vai encher os bolsos aí. É muita madeira, tem bandeira pra pegar, tem pedra, tem tochas pra pôr na... Pô, se eu quiser senão até tem que matar ele. Como é que é o símbolo do onde tem crash aí, senhor? É uma caveira amarela. Então não é essa aqui ainda. Não, é enorme o bagulho. Porque quando tu vê tu vai te assustar. Good luck. Ele é altão, senhor? Tu matou o cara? Não, tu foi morto? Fui morto. Eu tava dentro com ele preso. Agora ele me matou, só que ele continua lá dentro. Pronto, agora eu nasci de novo. Onde fica assim? Ah, esse era o cara que matou o Renan, pô. Que tá preso? É. E ele tá preso na casa, se fodeu. Se fodeu até. Ó, eu tô naquela ilha lá, sabe aí? É que a gente nasce de frente pra uma ilha. Uma ilha separada. Ah, sei. Só que eu não sei da onde que... Deixa eu ver. Olha pro mar e segue a esquerda, Vinícius. Vem seguindo a esquerda da costa. Que eu acho que tu vai dar aqui. Eu tô vendo um negócio gigantão, véi. Só não sei se é esse aqui. Porque tem visão do rei daqui. Não, aqui não tem, véi. É bem no extremo. Aí tem tipo uma montanha de pedra. E ele construiu essa porra enorme e já virado pro mar. Ou seja, não tem... Não tem chão lá embaixo. Ou seja, ele fez com outras regras. Então se reclamarem que a gente tá fora das regras, já tem outro que tá fora das regras também. E não é de dura ele, fala mesmo. E esse cara é grandão, hein? Puta que pariu, olha quanta coisa ele fez, véi. Nossa, eu acho que eu tô vendo, véi. O cara tá muito bravo, mano. Nossa, mãe do céu. Tem uns caminhos lá pra frente? Tipo umas pontes. Ah, eu não sei de que lado tu tá vindo. É informe isso aqui, cara. Tu deve estar lá do outro lado. Não, não, mas não é esse aqui. Porque esse aqui dá pra... Esse aqui tem visão do rei. É um morceguinho vermelho. Já tinha outro crest já então? É, eu acho que eu nem reparei. Mas dá pra roubar ainda, cara. É só quebrar o chão. Roubar tudo, véi. E dá pra descer lá onde o cara tá. Cadê tu, véi? Eu quero saber como eu chego aí. Tem vários tipos de bloco aqui, véi. Fica próximo a costa isso aí? Próximo ao mar? Fica. E dá pra ver o rei daqui, sim. Mas tá bem longe. Sim. Fica bem na... Tipo... Na... Na visão do rei, tá ligado? Deixa eu te pôr aí na visão do rei. Ele tá na tua diagonal... Pra direita. Ah, então é onde eu tô indo, meu. E uma dúvida... Qualquer pessoa pode usar o trebuchet? Acho que sim. Porque ela é colocada fora da onde a gente... É porque eu consigo usar ali a trebuchet. Consegue? Opa! O que que precisa pra pôr na munição? Só pedra e madeira. Ah, não. Muita pedra. Tu tá lá em cima, Sam? Eu estava. Por quê? Lá em cima, no topo, onde tem uns três trebuchets? Não, eu não tô aí. Tu tá em outro lugar. Caralho, então eu achei uma puta de uma base aqui, Sam. Tá, mas... Um castelo, literalmente. Aqui é o Swiss Alps. Caralho, eu vim parar na nossa base... Na minha base de novo. Ele tá lá dentro ainda? Não sei, eu vou descobrir agora. Não vou nem... Pera aí. Vou ver se ele tá lá dentro e vou zoar a cara dele. Vou ficar dançando lá na frente. Normalmente ele tá até ele quebrar as coisas. Sozinho ainda. Puta, ele deve tá muito puto, mano. Caralho, eu achei outro lugar, velho. Então vamos nesse lugar aí. É, tem bases pra gente roubar, cara. Ah, isso aqui parece um castelo, velho. Literalmente o cara fez muita coisa aqui. É na costa? Bem na costa. Fica perto da onde? Tem ideia? Tipo... É perto da ilha do meio aquela? Tipo... Na esquerda do rei. Esquerda do rei. Desculpa, a esquerda não. É a direita do rei. Ele tá aqui dentro ainda. Zoa, zoa ele aí. Ei, noob. Hello? Hello? Eu não sei se ele precisa de ajuda. Nossa, isso aqui é tão gigante que dá lag chegar aqui, velho. Ah, chegou um amigo dele pra ajudar ele a bater. Hello? Aaaaaaah. Nossa, caí dentro da base. Como? Tinha um bloquinho escondido, né? Hey, hey. Então, vamo... Vamo finalizar mais uma parte do Regal of Kings então, cara. Agora, eu que estou fodido agora. Beleza. Foi a tentativa feia de invasão de base, mas a gente achou umas bases grandes aí que é interessante, hein? É, rapaz. A gente vai dar uma olhada nisso aí. Não foi 100% feio. A gente pode roubar elas, a gente pode... Naquela ali que eu fui, que tem o Crash que eu não tinha visto, dá pra quebrar o chão. E achar o Crash lá onde tá o cara com o corpo lá embaixo. Exatamente. E tem mais essa aí que o Renan achou, né? Que também dá pra... Dá, mas primeiro você tem que me socorrer daqui, velho. O problema é achar essa porra aí agora. É bem, né? Vem, tipo... Se tu chegar na... Se tu olhar pro rei... Bem pela costa. Bem pela costa do lado direito dele. Ah, é BR, Lazareto? O cara é BR, mano! O que ele falou? O seu filho da puta! Abre, filho da puta! Agora tu me ofendeu, eu não vou abrir. O negócio se fudeu, se fudeu. Tu me matou, vai ficar aí dentro agora. E o amigo dele não tá aí? Tá, tá os dois te batendo ali. Só que tava tentando me matar se tacando flecha. Tinha que pegar e botar mais um foco na frente do que eles tão batendo. Quer uma ajudinha aí? Quer uma ajudinha aí? Me ajuda a bater? Vai ter três bateram daí. Na expectativa da chegada. Tá chegando já? Tô chegando também. Tu tá indo já? Tô, tô indo também. Mas outros, outros. O meu vai demorar um pouquinho ainda. Tá lá dentro. Cuidado, não abre não. São seis mil, né? Eles tem que dar de dano. Sei lá, eu sei que... É, vai demorar pra eles quebrar isso aí. Vai demorar pra caralho! O cara do arco não tá aqui. Ué? Eles quebraram já, quebraram já. Ah, então já vazaram. Não, tão ali, tão ali. Tão saindo? Eles quebraram o portão? Quebraram, acho que me viram já. Ah. Mas zoa aí, eles ficam zoando. Demorou pra quebrar o portão aí, otário. Ih, demorou aí, trouxa. Seus trouxas. Quebra lá, quebra lá mais portão lá, seus trouxas. Despois de roubar tudo que tem dentro do baú ali. Rouba, rouba aqui, rouba o baú aqui. Então é isso. Ai galera, desde que o cara gostei pra aguentar. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou. Falou.